A gente precisa ser egoísta, porque as pessoas não estão no mundo por nós, elas estão por elas, sabe? Então, assim, as pessoas não são... Não existe uma maldade das pessoas dentro das empresas de querer cuidar da nossa vida, mas, assim, qual é o papel de uma pessoa de RH? É reter as pessoas dentro da empresa, é dar condições para essas pessoas trabalharem bem dentro das empresas. Só que o papel dela, enquanto carreira dela, é reter para ter essa pessoa dentro da empresa, não descobrindo, desbravando o mundo, que ela está fazendo o papel dela. Então, cada um está olhando, de certa forma, para o seu, não com maldade de maltratar o outro, e a gente tem que olhar para o nosso também. Então, toda essa história, toda a minha carreira foi muito pautada por isso. E aí, um ponto que é legal é que, assim, Lucas, mas como é que você sabia onde você ia chegar? Eu, no primeiro momento, eu não sabia, eu sabia que eu ia chegar. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu sou movido a desafios. Cara, eu não sou movido a desafios. Porque, assim, se for para ser movido, eu sou movido a paz, tranquilidade, água de coco na praia, essas coisas. É mais fácil. Eu sou movido a conquistas. Só que para eu ter conquistas, eu preciso dos desafios. Porque o desafio pelo desafio, ele não pode não me levar a lugar nenhum. Mas a conquista me leva a retomar, lá na minha infância, coisas que eu precisava, e hoje eu tenho. E hoje eu venho alcançando. Então, eu sempre faço essa provocação. E por que eu faço essa provocação? Porque eu não fico escolhendo, sabe? O meu desafio agora é enfrentar tal carreira, tal cargo. Não. Eu miro lá na frente e falo assim, ó, daqui a pouco eu quero ser um autor de um livro. E sendo autor de um livro, eu vou ter que enfrentar o desafio de escrever um livro. Só que não é o desafio de escrever um livro, é o desafio de viver uma história que pode ser contada no livro. Entendeu? Quando eu decidi ser professor, porque eu queria ser professor, só para vocês terem uma ideia, eu demorei sete anos depois que eu escolhi para virar professor. Mas eu não fiquei parado, esperando a vaga surgir para eu me candidatar. Eu falei assim, ó, Luciano, tinha um blog de marketing, não sei se vocês lembram disso, quem lembra disso chamava Ponto Marketing. Ele era do Nordeste, eu acho, e abriu um processo seletivo para escrever artigos lá. E eu novinho. Falei, você quer saber? Se o meu sonho é ser professor, e parece que tal do professor escreve artigo, eu vou começar a escrever agora. Porque o dia que eu for professor, eu já tenho um monte de artigo. E os meus alunos vão falar assim, nossa, já tenho um monte de artigo. Aí eu passei no processo seletivo e fiquei sete anos escrevendo artigo, como autor desse blog. Escrevi um monte de artigo. O dia que eu virei professor de verdade, eu tinha um monte de artigo. Agora, por que eu virei professor? Porque eu tinha um monte de artigo e eu me coloquei numa posição de que eu estou preparado. Eu estou me preparando para isso já tem um tempo. Não estou pronto. Estou me preparando para isso já tem um tempo. Então, eu acho que todo o caminho que a gente quer chegar, se a gente mirar nele, entender que vai ter um monte de curva, um monte de coisa, a gente vai chegar nele. A gente vai chegar.